Fala galera, fome isso aqui que fala, dentro dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido, de The Crafting Dead, essa série que vocês vão pra crima, e hoje eu vou deixando aí o seu beijo, o like, o Leitano, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vai ser rapidinho, então se inscreve aqui, é muito rápido, e também tá dando uma aposta no canal, que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100k de inscritos até dia 1 de março, eu pintarei meu lindo cabelinho de vermelho, e a gente chegou a 92 mil inscritos, então a gente tá bem perto de chegar, então eu confio em vocês que a gente vai conseguir, na verdade eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, porque vocês são muito top, então compartilha com um amigo que é muito importante, certo? E gente, olha só, hoje viemos aqui porque vai acontecer algumas coisas interessantes, né, umas coisas que vão mudar um pouquinho o jogo, eu acho, tá ligado? Que é o seguinte, olha só, o Coruja, ele acabou me chamando pra gente conversar, pra ter uma conversa, tá ligado? Basicamente é isso, e eu não sei o que vai acontecer hoje, porque, tá ligado, né, que o Coruja, querendo ou não, ele é do time inimigo, então ele vai querer falar, tipo, sei lá, eu não sei, eu tenho certeza que, sei lá, ele vai mandar uma proposta pra mim, algo do tipo, né, e, eu tenho certeza que eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? Tipo, pra vocês, antes de vocês comentarem aí, eu não vou trair o time da moda, ok? Eu, ó, se ele falar, tipo, ô, eu te ofereço batata, é, aí talvez, não, não, quer dizer, não, não vou fazer isso, eu juro pra vocês, eu não vou trair o time da moda, Porque o time da moda é um time fiel, um time que tem que ser topzão de linha, por isso que a gente não vai fazer isso, entendeu, gente? E no caso, bem, né, eu não sei, eu não tenho que oferecer uma proposta boa, assim, tá ligado? Uma coisa que ajuda o time da moda, algo do tipo, aí eu aceito, aí a gente aceita de bom grado, tá ligado? Só que eu tenho medo, um pouco de medo, na realidade, sabe por quê, gente? Porque, e se o Coruja, ele tá armando pra nós, tá ligado? Porque, olha só, eu tenho perto do Tab aqui, tá o Coruja, o JP e o Cole, ambos, ambos, todos eles, são do time dos Anônimos, que é o time do Coruja, tá ligado? Então, eu tenho um pouco de medo, um pouco de medo, eles querem atacar nós, por isso que eu fiz o seguinte, eu fiz um C4 Explosive aqui, porque se ele tentar matar eu, eu vou lá e, pow, explodo tudo! E eu tenho uma ideia que é o seguinte, olha só, eu chamei o Coruja pra gente ir em um lugar que eu falei onde é pra gente ir, tá ligado? Que no caso, era embaixo de uma ponte, onde a gente sequestrou o Gox da última vez, tá ligado? Então, eu tenho a vantagem porque eu sei o campo, tá ligado? E aí, eu queria colocar uma C4 no chão e ver! E aí, tipo assim, sempre por acaso ele começar a tirar em mim, eu vou lá e, pow, explodo, entendeu? Essa é a minha ideia, é óbvio, tomara que isso não precise acontecer, entendeu? Eu espero que isso não aconteça de verdade mesmo, mas tudo bem, se isso acontecer, a gente vai ter que fazer isso! Mas, olha só, a gente também tem essas armas aqui, as nossas lindas arminhas, o Flamentar, o Flamentar tá sem... A gente tá sem com o Moxiglasso com a gente, é, pelo menos a gente tem a Alp, a gente tem a M240B, tá ligado? A gente tem algumas armas boas, algumas armas que vão ser úteis pra caso isso aconteça! Inclusive, eu devia pegar uma arma que tenha mais poder de fogo, né? Ah, tá, eu tenho a M4, eu acho que essa daqui, ela tem um poder de fogo grande, calma aí, se eu não me engano, gente, ela é por aqui Enquanto o Coruja, ele não tá aqui ainda, eu tive uma ideia, eu tenho uma ideia! Eu vou implantar agora aqui o negócio, calma aí, eu vou colocar, eu vou colocar ele aqui, ó, colocar aqui, ó Calma aí, aqui tá muito visível, eu vou colocar por aqui, ó, pronto, agora não tem como ver Agora esse Corujão, ele é especialista, e aí qualquer coisa, eu me escondo aqui, e é, pow, ativo! Essa é a minha ideia, hum, na verdade, calma, deixa eu ver se tem outro lugar pra colocar Porque, sei lá, eu acho que aqui é um lugar muito, que não dá pra esconder É, aqui não é bom ainda, eu vou colocar aqui, não, calma, ele tem que ficar no chão Tem que ficar o mais baixo possível, vai, ah, beleza Assim, assim, tá bom, tá ligado? Qualquer coisa, eu fico aqui, e aí ele não vai ver a C4 Tomara que eu não vejo, pelo menos, né? Aí qualquer coisa, eu, pow, ativo, e já era Então, vamos fazer o seguinte, gente, olha só, vamos esperar o Coruja aqui, vou sentar aqui de bom grado E esperar o Coruja, vou até fechar a porta aqui, ó, sentar aqui, esperar o Coruja E na hora que ele aparecer, a gente conversa e vê o que ele quer Obrigado, gente, vou até pegar minha arma na mão, pronto Ok, gente, eu acho que o Nitro já chegou, eu já tô ouvindo o nick dele ali Calma aí, melhor chegar com cuidado, porque ele pode estar meio que desconfiando de mim Então, é... Nitro! Eu tô aqui fora Ah, só tava você sozinho aí É... só, só eu acho, eu acho, né? Vai se você armou alguma pra mim Não, 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 você? Não, não, eu tô com medo de você, Coruja Nitro Oi Que que é tranquilo, amigo? Eu vou te explicar tudo o que aconteceu Você vai até meio que se arrepender de ter ficado com medo Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu vou dar uma olhada aqui, se tem alguém aí fora Eu não tenho ninguém mesmo Você sabe que você foi meio burro agora, né? Pode entrar Não, eu sei, entra aqui, só entra Entra rápido, eu vou fechar a porta aqui pra ninguém entrar também Oi, amigo, quanto tempo, né? Que a gente não se vê assim, pessoal, meio... Você tá brincando com a minha cara se plantou uma C4 Que C4? Eu tinha uma C4 daquele Nitro, você ia matar nós dois, Nitro Não, 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 era só por causa de você chamar a Magínia Porque eu tava com medo, é óbvio, né, coruja? Tudo bem, eu entendo, eu entendo, eu entendo Ok, o Nitro Então, eu queria te sugerir um trabalho Meio arriscado Não, é do McDonald's o trabalho? Como é que é? Então, Nitro, não tem McDonald's Apocalipse zumbi, né? Um pouco mais arriscado do que McDonald's Mais arriscado? É tipo assim, você já sonhou ser um agente secreto? Ô, já, 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 sonhei, claro, óbvio, muito legal É sua chance agora Tá, me dá arma de agente secreto Calma, meu, calma Agora não vai ser necessário Talvez no dia da guerra é necessário Mas agora não Calma, calma, mas isso não tem nada a ver trair o time da moda, né? Então, Nitro Mais ou menos Só que calma, calma, eu vou te explicar Você vai ter que entrar pro meu time E meio se tornar um espião Tá, e o que eu ganho com isso? Calma, olha só, eu vou te explicar É o seguinte, eu vou te explicar a história desde o começo Bom, eu não sei se já tá rolando um boato aí Mas tem muita gente falando que saiu alguém da minha equipe Destruindo todas as bases por aí E tem algum rebelde dentro do meu time, entendeu? Entendi E meio que eu quero descobrir quem que é esse rebelde Eu não posso sair falando Ah, quem que é rebelde aqui? Senão ele pode meter o pé, entendeu? E chamar os rebeldes pra me matar Aham, sei Então eu preciso de alguém que eu chame Pra ser integrante do meu time Pra virar amigo de todo mundo lá E acabar descobrindo Quem que é o rebelde Meio que, sabe, ia rolar uma amizade lá no meio E acabar descobrindo algumas informações Eu acho que eu posso fazer isso Calma, calma E quem que são os suspeitos? O Gui? Quem que é? Então O pessoal não fala muito do Gui, não O Gui, só tem uma coisinha aí Que o pessoal tá meio encabulado com o Gui Porque o Gui saiu explodindo a base de todo mundo Inclusive a minha, né? É, então Aí eu acho Porque tipo assim Essa missão de explodir a base dos outros Não passou na minha mesa Porque eu tinha que ter aprovado Mas Eu fiquei pensando bem sobre isso Eu não sei se isso tem muita coisa a ver com o rebelde Porque Ele não fez nada contra mim Então Eu não sei se tem alguma coisa a ver Eu tô suspeitando de outras pessoas Tem muita gente falando que o Stan É dos rebeldes Ah Eu também ouvi falar muito sobre isso também Mas calma Além do Stan Tem mais alguém por acaso? Eu quero saber, né? Já que eu sou Então Os mais novos são Os mais novos integrantes do meu time É o Ster O Pedro E o JP Hum, então os três são os suspeitos Os principais É Eu acho que são sim Os três são os suspeitos Só que aí que entra, Nitro Hum Você não precisa ficar preocupado Sabe por quê? Por quê? O Loki tá nessa, rapaz E o Loki tá aliado pra isso O Loki tá nessa? Tá Ele agora meio que é meu amigo Então meio que a gente vai lutar junto na guerra Engraçado que ele não falou nada comigo Eu não sei por quê É porque você é o segundo a saber Você é na verdade o primeiro a saber Porque ninguém podia saber Senão os rebeldes podiam meio que armar contra isso Entendeu? Ah, tá Entendi, entendi, entendi Então tá Basicamente você e o Loki São parceiros agora, né? É isso? São os parceiros E você quer que eu investigue o JP? Você quer que eu investigue o Pedro? E o Stan? É, porque eu não posso fazer isso, né? Senão eles iam desconfiar E eu meio que tivesse armando alguma coisa É, tudo bem Eu posso fazer sim Eu posso falar com Eu tive uma ideia, olha só Que tal você, tipo, ficar de Ouvindo, assim, a conversa nossa, assim Porque, tipo, tem fé escondida, né? Quando a gente sabe fazer isso Então, é, então Eu faria o quê? Eu levaria você por términos Falaria meio que Você é um novo integrante pro pessoal Meio que o pessoal não vai desconfiar de você Então, aí Você tem um rádio aí? Se tiver um rádio, melhor ainda Ah, não Então, a gente pode ver isso aí depois Então Aí, meio que você começa a conversar com o pessoal Lá dentro do términos E aí eu ficava escutando a conversa inteira, escondidinho Isso daí é batata Ah, isso aqui é uma batata Nesse louco não é batata A gente pode negociar aqui, ó A gente pode negociar Começou o meu negócio bem aqui Eu tô gostando, tô gostando Ai, meu Deus do céu Então, tá aceito, né, Nitro? Você, você, tá dentro Tudo bem Se o Loki também tá dentro aqui A gente é o time da moda Eu não tenho nada contra, não É É meio que a gente é meio que hashtag Anonymous moda É mais ou menos isso Anomoda Anomoda É exatamente isso, Nitro Então, agora a gente tem que ir pro términos, né Porque Ele é um pouquinho longe Só que aí, lá dentro A gente já começa a ação Já começa a procurar todo mundo Que tá fazendo isso É um pouquinho longe Mas não é tanto, não Eu acho que tem que seguir essa rua aqui Agora o problema É os zumbis, né, Nitro? Agora a gente tem que sair correndo Vamos logo pro términos Senão a gente vai acabar se encrencando aqui Nossa, então o que que é o términos? Ué, eu achei que você já tinha vindo aqui Não, eu já Mas, sei lá, tá meio diferente E também eu nunca entrei aqui, tipo, podendo entrar mesmo, tá ligado? Ah, seu, seu maluco A gente vai conversar lá dentro Só aguarda É porque a gente tem umas proteções, sabe? Ó, eu tô vendo que a sua base é bem protegida, hein, coruja Por quê? Não, é só a pessoa vir aqui, ó Falar, opa, não posso entrar Mas é só ele esticar a mãozinha aqui, ó Pô, esticou, abriu Mas, mas, mas é por isso mesmo É porque, tipo assim É do outro lado não dá pra entrar sozinho, não Do outro lado você tem que ter alavanca lá na printão Ah, entendi, mas Mas é que é muito fácil Ó, a impressão minha, coruja Ou mudou um pouquinho Não era pra ter escrito términos aqui, não? Então, a gente tirou Porque tava escrito moda-moda, sabe, amigo? Eu não sei quem escreveu isso ainda E eu também não sei quem escreveu esse negócio Se eu descobrir quem escreveu esse negócio Quando eu pego ele de pau, você vai ver Ah, pega, né? Entendeu? Vai pegar ele de pau mesmo, né? É, é Quem disse que fui eu? É, porque eu fiquei sabendo que foi você que escreveu moda-moda Nedo duro Alguém que dedurou eu Ah, olha que eu preciso da sua confiança, hein, Nito Não vai falhar agora, não, amigo Ó, corre, sai, sai Não perde tempo com eles, não Só vem Fica tranquilo, vem comigo Eu sei um atalho pra gente ir lá pra nossa sala É só vir por aqui, Nito Só me segue Tô seguindo, tô seguindo Vem cá Olha só O Stent ali Tomara que eu não veja você passando Porque vai ser uma surpresa pra ele Pode até atirar em você Então vem, corre, corre, corre O pior é que pra não ver eu é complicado, hein? Tem que ser meio ceguinho Meu Deus do céu É meio gordinho Só que que tá Pode entrar aqui na nossa sala Ó, ó Geladinho, né? Nossa Pô, só tá faltando ar-condicionado aqui Mas não tá geladinho aqui, não? Não, tá Tá, mas Nossa, mãe Pô, que a sua base é bonita, hein, Coruja É, mais ou menos É porque a gente pretende sair daqui A gente não Coruja A gente acabou de passar o Stank Eu fiquei com medo Ah, o Stank passou ali Ah, tô vendo ele Mas fica tranquilo, nitrão Fica tranquilo Então, eu tava vendo Eu achei que era meio injusto Você fazer isso sem algo em troca, né? É, eu concordo com isso, tá ligado? Acho bem injusto, mano Então Eu tô pensando Em se você conseguir Achar esse tal traidor Hoje Você vai subir de patente Você pode até ser meio que um Tenente Dos dois grupos juntos Sabe? Meio que É, eu tô gostando da ideia Eu quero ser um tenente mesmo Calma, calma Mas eu vou ganhar mais alguma coisa? Vai Uma batata E muita arma Tá, eu quero mais alguma coisa Eu quero mais uma comida Mais uma batata E muita arma Opa, agora tudo bem Agora tudo bem Nesse carro Agora Agora tá fechado o acordo Ah, moleque Porque hoje Vai ser um negócio Bem intenso Você tem que virar amigo De todo mundo O pessoal vai entrar na sala já já E eu vou apresentar Meio que Eu não sei se é melhor Entrar na sala Eu vou ir lá meio que Bom, eu vou falar pra eles Entrar na sala aqui Falar pra eles vim aqui E apresentar você E falar um pouco sobre você Aí a gente já liga o rádio Entendeu? E aí eu já meio que Me dou uma perseguida Junto com você Pra saber quem que é o traidor Aí a gente já pega ele de jeito Entendi Ó, dá pra fazer até uma apresentação Tipo de sala Assim, é isso? Que você quer que eu faça? É, você fica aqui em cima E fala Este é o Nitro Eu sou Nitro Tenho 15 anos E eu sou atirador Atualmente moro no Japão Eu sou atirador É isso, entendi, entendi É meio que uma apresentação De primeiro dia de aula Entendeu? É uma boa, é uma boa É uma boa, entendi Entendeu? Então vamos aguardar o pessoal Porque eles devem estar chegando aqui Eu já vou dar a notícia Pra eles entrarem aqui na sala Eles vão ficar meio assustados Mas fica tranquilo, Nitro Não dá muita bola Meio que não dá muita Sabe? Olha, eu acho que você é espião Ok Disfarça bem, hein? Agora só a gente esperar isso Nitro, Nitro Ô, 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 ô O que que foi? Então, ô, olha É, o pessoal tá lá fora Mas antes eu quero falar o seguinte pra você Não vai ser necessário usar rádio Não vai precisar de rádio Não vai mesmo? Não, porque eu vou me esconder ali, ó Eu preciso ter um esconderijozinho Pra ficar olhando vocês Eu vou ficar quietinho Olhando toda a conversa Ah, então tá bom É, uma boa ideia Boa ideia, então Ô, ô, Corujo Então já pode ir lá Pode trazer eles aqui Não, não Eles já devem estar chegando já Eles devem estar conversando Logo, logo eles vão vir Fica tranquilo Aqui, ó Ah lá que estão vindo na realidade Oi, tudo bom? Escuta, vamos, escuta Bom dia Cheguei Ô, 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 calma Calma, gente Calma, calma Calma Que que é fogo que você tá olhando aqui? Calma, calma, Nitro Calma Esse rodinho aqui Ele é da moda É pra ficar, é pra ficar, gente É pra ficar, calma É Oi, galera Eu tenho comida pra vocês Eu não tenho não, desculpa Não gostei Pedro, JP e Sten Todo mundo sentado Tá bom, né É, mas eu vou ficar mirando ele Que eu não confio nele, não Você não tem muita escolha, não Só soltário Não, onde é isso aqui? Calma, calma, calma Calma, guarda isso aqui Não faz isso agora, Nitro Calma, amigo Desculpa, porque eu tô imposto Então, gente, olha só Esse aqui é o Nitro Acho que você já conhece ele, né Não do jeito tão bom assim, mas... Ô, Coruja O Pedro me conhece bem, né, Pedro? Nossa, velho Sai perto de mim Pode manter distância Ô, Coruja É porque uma vez eu explodi o Pedro Mas tudo bem Isso daí é ponto história Ô, Pedro Pode abaixar a arma, Pedro Pedro, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo O nosso amigo Nitro Quis sair da moda Pra entrar no nosso time Eu já conversei com ele Ele é confiável Ele já falou os motivos Por que saiu Porque o Loki deu uma mancada com ele E ele quer ser vingado do Loki Entendeu? Então Fique tranquilo Hum O Nitro se apresenta aí pra ele Fala quem você é De onde você veio Eu sou o Nitro Aqui, ó Teu 15 anos E... É... Eu sou um bom atirador E... Eu vim... Eu vim de Bauru Muito obrigado, gente Ah, beleza 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 Então, olha Pra mais intimidades com vocês Entendeu? Pra eles ficarem mais... É... Mais... Sabe? Tipo assim Vocês se aproximarem melhor Mais intimidade Eles vão conversar... Ele vai conversar com vocês De um por um Só pra mim Criar uma amizade melhor Pra não ficar todo mundo nervoso Pedro, vai ser o último Tá, Pedro? Que eu sei que você tá bem nervosinho Que ele, você tá achando que é quem? Ô, gente Eu tenho até uma ideia Ô, Coruja Eu tive até uma ideia Coruja Ó, que tal Ó, eu vou guardar minhas armas nesse baú Pra mostrar que eu tô confiando em vocês Entendeu? Vou mostrar que... Ó, eu vou guardar aqui Eu tô guardando Ó, eu tô guardando minhas armas Eu guardei tudo Eu não guardo a minha, não Eu guardei as minhas aqui de boa Ó, eu tô confiando em vocês Ó, não tô confiando em ninguém Pronto, gente Vocês não precisam ficar com medo dele Ele é confiável Então ele vai conversar primeiro Com o nosso amigo Stan Né, Stan? Ele vai conversar com você E eu vou sair da sala Pra ter que, sabe Vocês ficarem tranquilos Não precisem ficar com medo, tá? Então, Pedro e JP Vocês podem dar uma volta Que logo, logo Vai chegar a vez de vocês Então Pode sair pela porta ali Aí na hora que eu falo De vocês, vocês voltam Entendeu? Tá bom, tchau Tchau, tchau Pedro e JP Então, o Nitro e Stan Vocês vão conversar aqui Tudo bonitinho Sem briga, tá? Stan Tá, pode deixar Pode deixar aqui também Eu vou embora, tá? Aí na hora que Nitro, na hora que você terminar A conversa com o Stan Você vai lá na porta Chama outro, tudo mais Então Entendeu, né? Tudo bem É, eu entendi É, ô, ô, coruja Vai lá Vai pra fora Não sei Vai no banheiro É, eu vou pra fora sim Ô, Stan Fica tranquilo, tá? O Nitro não vai machucar nenhum de vocês Eu tô aqui fora Sim, sim, sim Tá, tá aí fora E aí, Stan Tudo bom? E aí, amigo Tudo bom? Então, ó Como você sabe Eu sou no... Ô, que você tava dançando pra mim? Hoje eu tô com medo de você Você com essa C4 aí Não tô gostando Não, não, não Você acha que eu vou usar C4 pra alguma coisa? Claro que não É o seguinte, amigo Eu não sei se você sabe Assim, mas agora A gente é parceiro agora, né? Querendo ou não É, parceiros Entre aspas, né? É, a gente é parceiro Mas como a gente é parceiro Eu queria falar uma coisa pra você Eu queria fazer uma proposta pra você, na verdade Vamos, fale, fale, fale Então, é o seguinte, né? É, eu não sei se você sabe Mas tem outro time, né? Além da moda E o Anonymous, não tem? Tem São os rebeldes Sim, sim E os rebeldes, assim Eu tava conversando com eles Um papo legal, assim, tá ligado? Tava entrosando, assim Amizade E eles falaram que... Opa, dá uma decente Deixa eu pegar essa bata Então, mas aqui Foi exclusivo da sua base, tá? Então, é o seguinte Eu queria falar pra você Que a gente poderia Entre o tipo dos rebeldes O que você acha? Hã? Não, é Eles ofereceram uma arma pra nós E falaram assim Se você pode trazer mais uma pessoa E eu falei Poxa, quem é o mais legal de lá? É o Stan, né? Isso vai dar caquinha pra mim Porque o Coruja, ele é nervoso Com, nem se fala O Gui é ganhante Não, não Mas os caras lá do rebeldes Fala pra mim, assim Que... Que... Qualquer coisa Se o Coruja falar alguma coisa pra você Eles vão lá Tudo armado, assim Vão com outro Coruja Quando ele estiver sozinho É isso que ele falaram Ah, quer saber? Quer saber, é o Nitro? Não, não Encosta, encosta, vai Eu vou chamar o Coruja Você ficar ainda com essa Proposta ridícula aí Eu sou do time do Anônimos Vai, vai, vai Coruja, vem cá Me ajuda, amigo Vamos, vamos Vai Acho que eu tô com graça, é? Não, não Calma O Coruja Tu vai explicar logo, por favor? Opa 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 Eu entrei aqui Oi, Stan Tudo bem? Oi, tudo bem Então, eu tava ouvindo a conversa toda Eu tava sendo viado Vigiado, é isso Então É, mas foi necessário Calma, calma Calma Então, tem um espião no nosso grupo Ah, entendi Essa daqui É a pegadinha pra descobrir quem é É, meio que uma pegadinha Mais ou menos É uma missão super secreta Então Fecha o bico, hein Ó, não é pra falar pra ninguém Você sai daqui Mas não fala pra ninguém O que que teve aqui Porque a gente tá meio que entrevistando Um por um A gente usou o Nitro Meio pra ser um amigo Assim, secreto Mas não fala pra ninguém Exatamente Eu sou agente secreto Aqui Eu tô entrevistando cada um de vocês Pra ver se você é o Trinan Mas, ô, o Coruja Ele provou muita fidelidade dele Ele é, tipo, bem confiável, hein É, parece que o Sten O pessoal tá desconfiando muito dele Mas o Sten, ó É, menino Aqui, ó Olha, Sten Você vai sair daqui Mas não fala pra ninguém Fala que só fala assim O Nitro é muito legal Muito bonzinho Ele fala assim Ele é o virame dele Tá bom, pode deixar Pode deixar Então eu vou sair daqui, ó Tchau, valeu Fala pro Pedro entrar O Pedro Fala pro Pedro O Nitro é da hora Vai lá Boa sorte O Nitro Não gosto do Nitro já, né Vamos, vamos, vamos ver Ai, meu Deus Oi, Pedro Quanto tempo, amigo Não, pode matar de santo Que já sabe, né Por quê, né Não, não, não Opa, saquei esse negócio Tô brincando Eu tô brincando Não, não Ô, Pedro Deixa eu falar uma coisa pra você Olha só Primeiramente, né Você sabe que agora A gente tinha parceiro Tal, papo chato Você sabe, né Então, e eu recebi uma proposta Muito legal Assim, você sabe que Tem três times, né Eu, a moda Os anônimos E os rebeldes, né Uhum Os rebeldes Eles ofereceram Eles ofereceram coisas pra nós Se eu chamasse mais uma pessoa Por time, tá ligado Tipo, fosse eu e mais uma pessoa E eu decidi escolher você, Pedro Primeira Primeira opção Peraí Calma Você tá aqui Você tá louco, Nitro O quê? Você acha que eu vou aceitar isso, mano? Não, não Mas, tipo Você vai ganhar arma Você vai ganhar muita comida Eles dão bastante comida lá em você É Mas não, não, não Comida não vai me ganhar, não Você é louco Eu vou contar tudo pro Coruja, vai Não, não Eles vão dar duas vezes comida, então Não Eu tenho bastante comida Pra deixar O Coruja, entra aí Nem que o comida Eu consegui comprar ele Entra aí Eu não acredito Aí, o Coruja O que foi, Pedro? Ele tá falando aí Dos rebeldes Mas por que você tava ouvindo tudo? Não, fica tranquilo Não é dos rebeldes não Eu tava ouvindo tudo, amigo Isso aqui é uma missão super secreta Eu já vou explicar pra você Só que aí que tá Eu achava que o Pedro Era dos rebeldes Mas olha Pedro O Pedro Ele provou também Leandade até É, olha Ah, nem por comida, hein, Pedro Caraca Mas olha só Ô, Pedro É o seguinte Tá acontecendo o seguinte É uma coisa muito séria De verdade A gente tem um espião Dos rebeldes aqui Não foi o Stan, não? Se ele acabou de sair daqui Não, não foi o Stan O Stan também Na verdade o Stan já sabe de tudo É por causa que ele não pode falar pra ninguém Coruja Ah, entendi Isso serve pra você também Você não pode falar pra ninguém Porque o próximo é o JP Coruja Então, se não é o Pedro Nem é o Stan Tô com medo Ah, não O JP Pode ser o JP também Pode ser o JP Mas olha só Ô, Pedro Meu amigo Fica tranquilo Não fala nada pra ninguém Logo, logo Eu vou explicar pra todo mundo Depois Mais tarde Eu explico pra todo mundo Não agora Eu vou pegar um dia Mais específico Pra explicar pra todo mundo Mas Isso É É o Pedro Eu fiquei feliz Você ficou feliz, né Mas olha só Isso aqui é uma missão super secreta Não conta pra ninguém Agora vai lá E fala que o Nitro É muito legal E quer conversar com o JP Fala pro JP entrar É o próximo Vamos aqui Ô, louco, Nitro Foi muito boa a conversa JP O Nitro te chama também Pra conversar com você Ah, o Nitro É, ele é muito gente boa Vai lá Oi, Nitro Vai, tá aqui Ah, ah, ah Olá, JP Eu fiquei feliz Você tá no time Por que que todo mundo Tá desconfiado de mim Gente, eu sou do seu time agora Não é pra vocês ficarem Anjosinho desse jeito Com uma faca na mão Aqui, ó Eu tô com a minha mão aqui, ó Oi, vocês estão com uma arma Vocês estão com medo Ah, é, tudo bem Então, JP Eu vou ficar só atrás Desse pod aqui Rapidinho Mas vamos continuar com a merda Entendeu É o seguinte Eu queria falar Que agora a gente é parceiro Você sabe, né Uhum E como Eu acabei conversando Com um time aí Outro time além de mim E o seu time, né Que é o time Rebelde Rebelde Sim, sim, sim E aí Eu falei com eles E eles falaram que tá precisando de dois membros Aí eu pensei Poxa Do time do Coruja Quem que é o Poderosão Assim, entendeu Além do Coruja E aí eu pensei Chama você, tá ligado Eles vão dar armas Essas coisas pra nós Comida Comida é mais importante É Tá, tá Peraí, peraí Nito Nito Que que foi Peraí Vou falar com você Só pra você Eu acho que eles esqueceram de te falar Mas Eu já sou dos rebeldes há um tempo já Sabe Você é dos Dos Você é dos rebeldes? É Desde Do final da guerra Ah Deixa eu ir pra porta Tá pedindo aqui Sim, sim É verdade É uma boa Então Eles vão dar a arma pra nós Coruja, Coruja Me ajuda Ah, mulher Atira nele Não treina Fica parado aí agora Fica parado Não se mexe, menino Não se mexe Encosta Encosta na parede agora Encosta Encosta Larga a faca Larguei Isso Muito bem Ô Nitro Oi Fica de olho nele Fica Vou deixar Fica aí Fica de olho nele Cadê os meninos Eu acho que eles já foram Mas tudo bem Ô meu nome JP Oi Se é que eu posso Te chamar de amigo Pode ir tirando Essa máscara aí Que não te pertence mais Tá Bom Mas não faz isso não Coruja Não Agora você vai falar Que é brincadeira Não Não Você sai daqui correndo Calma Volta aqui Atira nele Eu tô sem bala Rascou Eu pego Eu pego esse menino Você não volta nunca mais aqui JP Filha da mãe Mentiroso Filha da mãe Mas Droga Ô Nitro A gente perdeu ele A gente perdeu Perdemos ele de vista Porque ele Saiu correndo daqui É a filha da mãe A gente descobriu O Nitro Era o JP Sim Não, não, não Tinha um monte Pessoal paciente Podia ser O Gui Podia ser o Cor Podia ser o O Stan Podia ser o Pedro Mas a gente descobriu Que era o JP Na real É sério? Ô Coruja Você achou que eu fui convincente? Ah foi Você foi muito inteligente Só que aí que tá Eu tô muito feliz De ter descoberto Quem é esse livrado Mas Eu tô muito nervoso Mas eu vou pegar De jeito Meu Eu vou pegar Não, não Não faça Não, não Tá tranquilo Muito obrigado Por ter nos ajudado Sério Agora Tipo No próximo episódio Eu vou ter que explicar Pra todo mundo Como que foi De nada Porque Precisando A gente Querendo ou não Agora mesmo Tímido Se você precisar De alguma coisa Coruja Você pode te amar Eu que eu ajudarei você E eu espero que Você me ajude Quando precisar Muito obrigado De verdade Tô até uma batata Aqui ó Uma não Batata dupla Aqui pra você Eu tô gostando Tô gostando aqui Dos meus pagamentos Tô começando a gostar Ai meu Deus Tão Trata de avisar pro Loki Que a gente já descobriu Quem é Eu não acredito nisso Eu não acredito Mas depois A gente vai capturar Esse JP Fica tranquilo A gente vai dar um jeito De pegar ele Fica tranquilo Pode deixar Baixa a mão aí Muito obrigado Baixa a mão aí Pronto Então Nitro Agora eu vou Se você quiser Ficar aqui Tudo bem Mas se você quiser Ir lá pra sua base De volta Tudo bem Tudo bem Eu vou dar uma Andada por aí Coruja Eu vou Entrar na sala E conversar um pouco Com o pessoal Aqui Que agora é uma hora É muito importante Falou Nitro Falou Então gente Olha só Depois da gente Ter feito esse trabalho Tá ligado Esse negócio Da gente Meio que Fazer esse trabalho Pro Coruja Ser espião Do time deles Tá ligado Espionaram o time deles E a gente acabou descobrindo Que é o JP Tá ligado Que é o espião Do time inimigo Sei lá Muitas pessoas comentaram Que é o Ulistan Mas pelo visto Não era ele Porque a gente Falou com ele E ele negou Totalmente Ele até falou Se eu vou contar Pro Coruja E tal E aí Bem pelo visto Ele é de confiança Então Bem que a gente Gora ter uma parceria Com o time dos Anônimos Tá ligado Pelo menos A gente Não tem mais uma 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 vingança A gente tá muito bravo Um com o outro A gente tá bem Tá ligado A gente tá De boa Um com o outro Entendeu Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau